Alemão, primeiro ano no Cruzeiro, cinco títulos no bolso. Qual que é a sensação do que ele fez? Qual que é o balanço final da temporada? O balanço final é que a gente trabalhou muito, em algum momento, com vitória do nosso time. Mas a gente conseguiu mostrar na quadra que o time é forte. E quando você foi acionado, você correspondeu, você... Quando você foi acionado, você mostrou pra que veio, você correspondeu. A gente tem que sentar pronto, porque jogo de final assim não tem como entrar 50%. Então, tem que sentar os 50%.